E ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda no pau, cê maluca E ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda no pau, cê maluca E ela rebola, rebola, rebola E joga a bunda no pau, cê maluca Vai morrer minha tabu, você tá na vinha, essa foto é que você me adora O DJ que tá tocando, fã toda na vinha gostosa Mas apesar de que seu bairro...